Olá pessoal, beleza? Bora? Bora para os nossos vídeos de temas, né? Se você não me conhece, me encontrou agora no YouTube. Gostar aqui da proposta do canal, se inscreve, deixa seu like, deixa o seu comentário, né? E vamos juntinho aí, andando, sabendo das fofocas, dos segredos, dos famosos. Vamos ver, Carla Dias, não é mesmo, eu não fiz Carla Dias na semana passada, algumas pessoas vieram falar comigo no WhatsApp, eu falei, ai, não sei, meu irmão me deu vontade de fazer Carlota Dias, mas eu não vou fazer agora, né? Porque eu sei que tem um público que gosta, um público que já me acompanha um tempo, ela até reclama, o seu canal virou canal de turco, só fala dos turcos. Gente, eu falo daquilo que o pessoal quer saber, tá? Vamos ver qual é a energia da semana para a dona Carlota Dias. Paciência, a mesma carta do John, não é que coisa? Vamos lá, uma carta de paciência, pedindo calma, paciência, resiliência, para aguardar as pessoas se precisarem, tá? Tá? Então, vamos ver a energia de Carla Dias esta semana. Carlota, vamos ver a energia da Carla Dias esta semana. Opa! Posicionamento. Que forte, né? Posicionamento e calma. Bom, vamos ver como é que se desenrola a história aqui, né? Para eu entender por que dessas duas cartas um pouco enigmáticas. Vamos ver no trabalho como será para a Carla Dias nas questões profissionais esta semana, as tendências, o que pode rolar, o que pode não rolar. Carla Dias, do lado. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Assim me pediram dar a minha intuição, e quando ela fala comigo, eu obedeço, não é não? Preciso ir para me jogar as cartas assim, três vezes. Pronto. Agora a gente dá aquela sacudida. Carla Carolina Dias, na energia da carinha. Vamos cortar e vamos ver o que vem, né? Carla Dias, trabalho, cinco de copas. Eita! Algumas expectativas e esperanças de Carla Dias por água abaixo. Ela sempre como rainha de espada. Gente, ela brava. Uma semana brava na questão do trabalho. As coisas não caminhando, não dando certo. Parece que tinham coisas que ela estava contando, que ela estava esperando, e a coisa não vai. Não vai, tá? E ela bem brava, tá? Nossa, sua carta ruim mesmo. Cinco de copas, decepção de algo que você esperava, de algo que achava que ia ser legal. Dez de espadas. A coisa realmente não vai decolar. É ponto final. Não tem como voltar dois de espadas. Ela muito travada no trabalho dela. Ela como rainha de espadas aqui. E o cavaleiro de espadas falando que ela está brava, tá? Nas questões de trabalho, parece que não estão fluindo. Dois de espadas, tudo parado, tudo congelado, tudo sem saída. Uma semana ruim pra Carla Dias. Talvez seja por isso que está pedindo paciência ali pra ela. Vamos ver no amor. Vamos ver. Opa, 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 opa. Na vida amorosa de Carla Dias, como fica essa semana. Carla Dias, no amor. Carlota, no amor. As cartas grudam na mesa. Olha o meu pai, vamos lá. Nem de paus. Meu Deus. Sete de copas. Três de paus. Dez de paus. O que eu falo, hein? Essa vida de Carla Dias é enrolada. Vamos combinar, amiga. Vou tirar mais uma carreira para a vida amorosa dela. Clarificação, tá? Eu entendi uma coisa. Eu entendi que as cartas estão falando uma coisa aqui, mas eu não estou achando conexão com a vida dela. Vamos ver. Será que é o que eu estou pensando, Tarot? Vamos lá na clarificação do seu Tarot. O seu Tarot está queimando. Gente, o que eu vejo na vida amorosa dela, né? Ela se esforça bastante, tá? Para que as coisas deem certo, tá? As coisas vão dar certo? É, me parece que no final das contas as coisas terminam bem. Mas a gente está vendo as tendências da semana. Algum tererê tererê vai ter, tá? Eu acredito que essas questões que envolvem o relacionamento de Carla com o jurídico, com justiça, com o trabalho do Becari, que é o noivo dela, com o trabalho dela. Isso tem trazido um prejuízo muito grande mesmo à Carla. Tanto na vida pessoal, quanto na vida emocional e profissional dela também, tá? Então, eu vejo que vai ser uma semana onde ela vai se esforçar para achar saídas, para achar soluções para a vida dela, tá? Por isso que aqui fala para ela ter paciência, para aguardar, para ela se posicionar, para ela ficar firme. Mas as coisas assim, a vida dela, o contexto da vida dela hoje é um contexto que traz muito estresse para o relacionamento, porque ela não está bem. Você vê no profissional as coisas, né? O que ela achava que ia ser bom, não vai rolar, não vai sair do papel, não vai decolar. No relacionamento, discussõezinhas, situaçõezinhas, aqui eu vejo questões jurídicas atrapalhando. Não vejo término, mas vejo o meio de campo, o cenário do relacionamento dela muito negativo por conta de outras questões. Então, eu não vejo a Carla num bom momento, no contexto geral da vida dela e isso acaba influenciando no relacionamento. Não vejo o fim não, tá gente? Mas vejo a situação quente. Não vejo aqui ela se preparando, não vejo aqui o casamento, né? Quer dizer, a situação para ela realmente não está aí das melhores, tá? Vamos tirar mais uma carreira para a dona Carlota de dias. O que mais o cara pode fazer de Carla de dias para essa semana? Ruim, tá? Ruim a previsão de Carla. Tanto para o trabalho, energia péssima. Energia ruim. Isso aí, derrota, situações que ela tem que deixar para trás, sabe? Aí, quatro de copas, ela chateada e decepcionada com algumas coisas. Então, gente, não é uma boa semana para a Carla. Eu sei que vocês vão me esculachar aí nos comentários, porque todo mundo acha que ia ser culpado de ficar até saírem assim, né? Não é uma boa semana para a Carla de dias. Problemas, decepções, inseguranças, incertezas, coisas que não se organizam essa semana. Então, uma semana tribulada, pesada para a Carla, tá? Mas é que diz que ela vai se posicionar e afirma, ela consegue, tá? Superar tudo isso. Vamos torcer, né? Beijo. Tchau, tchau, gente.